São antigos alunos da Universidade Católica Portuguesa e juntaram-se no Instituto Camões Amaputo para apresentarem a sua associação Católica Portuguesa Alumni de Moçambique e com claros objetivos. A perspectiva da sociedade civil poder criar relações e inter-relações entre Portugal em Moçambique, ao nível de educação, ensino, formação de professores, solidariedade e, portanto, uma interação mais inclusiva que também vai possibilitar mais acesso à informação. E se a educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento sustentável de Moçambique, preocupação é também a qualidade desse mesmo sistema de ensino. Em qualquer sociedade, de facto, a educação é fundamental e eu falo, quando me referi a isso, refirmo um ensino primário de qualidade que promova a inclusão, que promova o empreendedorismo, que promova a criatividade, que promova a participação ativa e, portanto, é necessário que o ensino esteja muito voltado a criar esse estímulo para que estas crianças, já na juventude, tenham esta vontade de criar soluções para os problemas efetivos que nós temos. Para esta associação dos antigos alunos em Moçambique, da Universidade Católica Portuguesa, todos os membros são poucos para os objetivos que se propõem alcançar e, por isso, a angariação de mais membros está já em curso.